O militar do Corpo de Bombeiros, que é suspeito de ter atropelado um policial aposentado no Guará, foi afastado pelas funções, né, das funções pela corporação. Quem vai trazer a atualização desse caso é o Andrews Nery, que já está aqui na minha tela. Boa tarde, Andrews. Lucas, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores. É isso mesmo que você falou na sua introdução. Este militar, então, que é identificado aí como sendo Lucas de Araújo Lopes, ele foi afastado pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros aqui do DF. Ele trabalhava na divisão de manutenção de equipamentos de veículos e outras viaturas, Lucas. E com isso, então, ele agora não está trabalhando mais, está afastado. Tudo isso por conta deste acidente que aconteceu aí neste último sábado. E aí acabou atingindo, ele acabou atingindo aí um sargento aposentado da Polícia Militar, o sargento Márcio Bittencourt da Silva, de 55 anos de idade. Aliás, a gente está vendo a imagem dele aí agora, nosso telespectador está vendo a imagem deste sargento. Ele que está internado em uma unidade de tratamento intensivo. E até agora, Lucas, eu conversei agora há pouco com os investigadores da 4ª Delegacia de Polícia do Guará, que estão à frente aí deste caso, já que este caso foi registrado, então, na QE 28 do Guará 2. Até agora, passados aí quase 4 dias, este militar do Corpo de Bombeiros ainda não se apresentou à delegacia para prestar esclarecimento sobre o que aconteceu. Existe uma suspeita de que ele estaria bêbado, mas não foi feito nenhum teste aí para verificar a alcoolemia no sangue dele. Mas, por enquanto, então, estas são as novidades do caso. E tendo mais informações, mais novidades, nós voltamos aqui nos próximos dias no Jornal Local. Lucas, volto com você. Com certeza, viu, Andros? Vamos sim acompanhar esse caso e o desobramento dessa história, né? Até porque se a pessoa, a suspeita, como você disse, que ele estava sem bêbado, que ele tinha ingerido bebida alcoólica, ou seja, ele assume um certo risco ao beber e pegar no volante, com certeza. Mas as nossas leis, a gente sabe como funciona, principalmente quando se trata de crimes de trânsito. Obrigado, Andros, pelas informações. Boa tarde e bom trabalho para você. Obrigado, Andros.